E a terça-feira será de sol, aumento de nuvens pela manhã e possibilidade de chuvas à tarde. É o verão com aquelas chuvas rápidas. À noite o tempo fica aberto, mínima de 22, máxima de 35 graus amanhã. 5 milímetros previstos para esta terça-feira, 80% de chance para chover. É a previsão do Instituto Climatempo. Legenda Adriana Zanotto